Bom, estamos aqui com o Roger, o sponsor do The One Curitiba Chapter aqui, um dos responsáveis por tudo isso, porque para começar a gente precisa de ter uma rave para ter um ROG, para esse ROG poder mostrar do que o ROG é feito. Então, assim, eu sei que você está curiando a criança, mas diga as suas impressões aqui do que está rolando aqui hoje na sua loja. Você falou uma coisa bem importante, eu acho que eu já falei isso a mesma coisa no ano passado. O ROG foi feito para agregar pessoas e hoje nós temos um ROG muito ativo aqui em Curitiba, um ROG exemplar a nível do Brasil, provavelmente um dos mais ativos, posso dizer, do mundo, porque nós temos evento praticamente toda semana, os meus clientes gostam, meus clientes participam, eles nos ajudam e nós ajudamos eles. Graças a eles o Outubro Rosa hoje é uma verdade, é uma realidade, uma realidade que cada ano cresce, cada ano aumenta mais e cada ano as pessoas se apaixonam mais pela causa. Porque a causa não é para The One, não é para a Holiday, é para ajudar o Hospital do Câncer. E com isso a gente está cada vez agregando e ganhando um pouquinho mais de confiança das pessoas e vindo a Curitiba para conhecer um pouco mais a nossa cidade. E essa integração, quer dizer, você sabe que eu sou de Brasília, a gente já viu gente de vários estados diferentes aqui. Como é que você vê essa família ROG e essa interação com os outros estados, com o Brasil todo? Bem, aqui eu só não vi gente de Fortaleza, eu vi pessoas do Brasil inteiro, clientes, amigos, parceiros, que vieram aqui prestigiar o evento da The One. Mas não é o evento da The One, é o evento para o Hospital Erasso Gertner, é um evento pró, pró ajuda, pró coração, para ajudar as pessoas que necessitam. E com isso que o ROG nosso trabalha, trabalha em prol dos outros, porque nós fazemos ação de doação de alimentos, nós fazemos ação para asilos, roupa para as crianças, para as pessoas carentes. Nada, 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 nunca pensando em prol da própria marca ou da própria The One, mas em si em prol a terceiros. Que eu acho que as pessoas entenderem um pouco, fazer o pouco a terceiros vai ajudar muito e nosso Brasil vai evoluir muito mais. Eu costumo dizer que é uma coisa que eu sinto e percebo dessa forma, que a gente que anda de moto, a gente tem uma felicidade acima da média e isso faz com que a gente naturalmente queira retribuir isso de alguma forma, porque é uma vida muito legal e a gente sabe que todo motoclube, todo grupo, toda associação, todo motogrupo, no fim da linha ali tem uma ação social que eu acho que é uma necessidade de se expressar. E vocês fazem isso aqui muito bem e pelo que a gente vê aqui, quer dizer, todo ROG tem a sua ação local, Brasília está com rodas rosas, a diretoria, as leis desse ano montaram esse esquema. A gente está lá participando também, mas não impede a gente de participar de algo que já está ganhando uma conotação nacional, que é um evento que está supra ROG partidário. Esse know-how, esse exemplo, quem quiser, o chapter que visitou, que achou legal, como é que faz para entrar em contato, para saber qual é a manha, pegar uma dica, pegar uma expertise? Bem, nós estamos no sétimo ano de loja, é o sétimo ano de ROG. O ano que vem nós entramos no oitavo ano, dizem que um casamento dura sete anos, né? Eu posso dizer para vocês, se nós superamos os sete anos, os nossos diretores estão sempre abertos, o Rafael Magoso, que é o idealizador do Outubro Rosa, está de coração aberto a mostrar o caminho das pedras para qualquer um que queira fazer um evento como esse. Eu acho que depois com as imagens que as pessoas vão ver do Outubro Rosa, vou entender que isso não é um passeio de moto, isso é uma agregação de pessoas. Cara, só temos a agradecer aqui, sem palavras, galera, é isso aí, Center Riders, chega junto!